Há dois mil anos, capítulo 9, a calúnia vitoriosa, parte A. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente a sua simpatia esperante a turba desvairada, temendo-lhe a sanhas destruidoras, mas muitos espíritos piedosos, como Ana e Simeão, contemplaram de perto os martírios do Senhor, sob o açoite infamante, cheios de lágrimas e angustiosas e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens a favor do Messias. Contudo, esvaiceram-lhe as derradeiras esperanças quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria depois de confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e seu tio, reconhecendo o inevitável martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públio, para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos seus movimentos vagarosos, ambos se desviaram da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado de socorro. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana à esposa do senador que a recebe surpresa e angustiada. Senhora, diz mal ocultando as lágrimas, profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominosa na cruz entre os ladrões. Uma emoção mais forte embarga-lhe a voz, sufocada e branca. Como, respondeu Lívia, penosamente surpreendida, se a prisão data de tão poucas horas? Mas é a verdade, revidou a serva compungida, e em nome daqueles mesmos sofredores que viste consolados pela sua palavra carinhosa e amiga, junto às águas do Tiberias, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, é lá possível? Vive então aqui esse povo sem outra lei que não o da barbária? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada, com inopinada notícia. Como se desejasse arrancá-la qualquer divagação incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto, monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Onde estaria Públio naquele instante? Desde amanhã não regressar à casa após o chamado insistente de Pilatos. Teria colaborado na condenação do Messias? Num relance a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o seu coração havia recebido nas mãos caridosas e complacentes do mestre Nazarena. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução. Está bem, Ana. Irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Esperar-me às um momento, enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Café Naum, dirigindo-me deste modo ao governador sem provocar a atenção da turbamulta desenfreada. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências de sua desesperada atitude, Lívia estava na rua novamente enfiada nos trajes simples de gente pobre da Galileia, trocando amarguradas impressões com o ancião de Samaria e sua sobrinha acerca dos dolorosos acontecimentos. Aproximando-se da sede do governo provincial, seu coração palpitou com mais força, obrigando-a a mais demorados preensamentos. Não seria uma temeridade da sua parte procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Mas tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado, de maneira a reerguer sua antiga confiança? E Pilatos? Pilatos? Na sua imaginação, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que lhe fora ele mais franco quanto aos sentimentos inconfessáveis que a sua figura de mulher lhe havia inspirado. Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante de brasas vivas. Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira os apelos da serva, que representava aos seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos. Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável seu coração, atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Além disso, esse conflito interior da razão e do sentimento, este último lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela hora sagrada da gratidão de sua fé ardente e do seu testemunho de reconhecimento? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do seu carinhoso dever, avançou então desassombradamente, deixando os dois companheiros à sua espera num dos largos recantos da praça, enquanto procurava ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. batia-lhe o coração descompassadamente. Como encontrar o governador da Judéia, aquela hora, um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. O cortejo, em demanda do Gólgata, partir havia quase uma hora, e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono, após as penosas confusões daquele dia. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício, e quando Lívia alcançou menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que se lhe depara a figura de Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe o obsequio de solicitar uma audiência privada e imediata ao governador em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação de Jesus de Nazaré. O lictor mirou-a de alto a baixo com um olhar de lasciva e cupidez que lhe eram características, e crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia, em virtude de suas observações pessoais, por coincidências que se lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta prevaricação, presumiu naquele ato insólito, não o motivo apresentado que lhe apareceu ótimo pretexto para afastar quaisquer desconfianças, mas o objetivo de se encontrar com o homem de suas preferências. Criatura ignóbil de que se utilizava o governador para instrumento de suas paixões malignas, entendeu que semelhante entrevista deveria ser levada a efeito na maior intimidade, e sabendo que Poblio Lentulus ainda lá se encontrava em animada palestra com os companheiros, conduziu Lívia a um gabinete perfumado, onde se alinhavam preciosos vasos de aromas do Oriente, saturados de fluidos sutis e entontecedores, e onde Pilatos recebia, por vezes, a visita furtiva das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar dos seus licenciosos prazeres. Ignorando por completo o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou o lector ao gabinete aludido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente o instante de implorar de viva voz ao procurador da Judéia a sua prestigiosa interferência em favor do generoso Messias de Nazaré. Nem ela, nem Sulpício, todavia, chegaram a perceber que uns olhos perscrutadores os acompanharam com profundo interesse, desde o exterior do edifício ao gabinete privado a que nos referimos. Era a Fúvia, que, conhecendo o semelhante apartamento do palácio, surpreendera a esposa do senador sob disfarce daquela túnica humilde da vida rural, enchendo-lhe o coração de pavorosos ciúmes ao verificar aquela visita inesperada. Enquanto Sulpício Tarquíneos fazia um sinal familiar ao governador, a que este atendeu de pronto, indo imediatamente ao seu encontro no vaso corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto, cientificando-se Pilatos da almejada entrevista em particular, aquela maliciosa criatura demandava alcovas do seu íntimo conhecimento, de maneira a certificar-se positivamente através dos reposteiros da presença de Lívia na Câmara Privada do Governador, destinada às suas expansões licenciosas. Certificada em absoluto do acontecimento, a caluniadora antegozou o instante em que tomaria Públio pelas mãos, a fim de conduzi-lo à visão direta do suposto adultério de sua mulher. E quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da sua alma, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza para os seus convidados. Meus amigos, espero me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente, que eu não esperava neste momento. Acredito que, consumada a condenação do Messias de Nazaré, batem já estas portas os que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente no momento oportuno. Vamos ver. Retirando-se com o assentimento unânime dos presentes, o governador atingia o gabinete reservado, onde, eminentemente surpreendido, encontrou o vulto nobre de Lívia, mais bela e mais sedutora naqueles trajes despretensiosos e simples, e que lhe falou nestes termos. Senhor governador, embora sem o consentimento breve de meu marido, resolvi chegar até aqui em virtude da urgência do assunto, a suplicar o vosso amparo político para a absorvição do profeta de Nazaré. Homem humilde, bom, caridoso e justo, que mal teria praticado para morrer assim, de morte alvitante entre dois ladrões? É por isso que, conhecendo-o pessoalmente e tendo-o na conta de um inspirado do céu, ouso invocar as vossas elevadas qualidades de homem público em favor do acusado. Sua voz era trêmula, indicando as emoções que liam na alma. Senhora, respondeu Pilatos, fazendo o possível para sensibilizar e seduzir-lhe o coração com a fingida ternura de suas palavras. Tudo fiz para evitar a Jesus à morte no madeiro infame, vencendo todos os meus escrúpulos de homem de governo, mas, infelizmente, tudo está consumado. Nossa legislação foi vencida pelas iras da multidão delinquente, nas explosões injustificadas do seu ódio incompreensível. Então, não é lícito esperarmos nenhuma providência mais a benefício desse homem caridoso e justo, condenado como vulgar malfeitor? Será ele, então, crucificado pelo crime de praticar a caridade e plantar a fé no coração dos seus semelhantes que ainda não sabem adquiri-la por si próprios? Infelizmente, assim é, replicou Pilatos, contrafeito. Tudo fizemos a fim de evitar os desatinos da plébia motinada, mas os meus escrúpulos não conseguiram vencer, sendo obrigado a confirmar a pena de Jesus a contra gosto. Por um momento, entregou-se Lívia às suas meditações dolorosas, como se estivesse inquirindo a si mesma qualquer providência nova a adotar sem perda de um minuto. Quanto ao governador, depois de imprimir uma pausa às suas palavras, deixou que os instintos do homem surgissem plenamente naquela circunstância.